sem saber aonde foi parar o seu benefício do bolso. Senhora Presidenta, senhoras e senhores parlamentares, a minha palavra hoje aqui, presidente, é para relatar para esta casa o impacto que essa grandiosa crise econômica patrocinada pelo governo Bolsonaro e pelas políticas comandadas pelo ministro Guedes, o impacto que ela está tendo em uma das regiões mais pobres do Brasil, que cresceu nos governos do Lula e Dilma e que agora se vê frente à maior desconstrução, deputada Benedita, de tudo aquilo que foi de inclusão social na região Nordeste. As pessoas, se não bastassem as filas do INSS, porque as agências estão fechadas e os benefícios represados, agora tem a fila do Bolsa Família. As pessoas chegam nas agências do banco e ficam chorando o dia todo sem saber aonde foi parar o seu benefício do Bolsa Família. Essa crise, que tem nome, tem DNA, que é do governo Bolsonaro, não atinge só os mercados, como é o pane geral que é dado pela televisão. Ela está atingindo um povo, porque o povo é quem está sendo a maior vítima da irresponsabilidade fiscal e da irresponsabilidade econômica desse governo. E o governo Bolsonaro parece que está no mundo da lua. Não toma nenhuma medida anticíclica. Quem não lembra da crise de 2008, quando o Lula era presidente? As medidas que foram anunciadas para o enfrentamento daquela crise, o governo silencia e o Guedes ainda vem para esta casa dizer que a solução é as reformas e a reforma administrativa. Aliás, essa casa deu tudo o que o governo queria. Esse Congresso, a maioria, votou tudo aquilo que o governo queria. E ele não fez nada pelo país. O país sofre as consequências dessas políticas ultraliberais que têm trazido enormes prejuízos na renda e na vida do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Agora, apareceu outra. Ainda anuncia que a eleição foi fraudada. Pois renuncia o mandato. Poxa, quem fraudou a eleição? Deputados e deputadas. Se ele está dizendo que fraudaram a eleição, que renuncia o mandato e vamos convocar novas eleições. O que não é possível é um presidente adotar esse tipo de comportamento e essa casa ficar em silêncio o tempo todo. Deputado Ivan Valente, nós precisamos reagir. Nós precisamos estar juntos porque não é possível. Tamanha é responsabilidade. E eu pergunto aos senhores e senhoras que votaram as reformas. Vale? Será que vale? Eu concluo... Só para concluir. Vale fazer tudo isso que essa maioria fez e o Brasil está numa cilada como está, num abismo que está? Vale tudo isso. Aprovar o PEC do TETA, aprovar a reforma trabalhista, aprovar a reforma previdenciária. E qual é o resultado? Esse governo, esse ministro Guedes deveria ir para casa porque ele não tem competência para gerir o destino da economia, do tamanho do tamanho de um país como o Brasil. E ele, o presidente, ao invés de anunciar medidas aqui, está lá batendo continência para o Trump, para os americanos, bajulando o governo americano. Não toma medida nenhuma. Faz de conta que não é com ele e fica chantageando e pressionando o Congresso como se o Congresso tivesse responsabilidade. E tem porque a maioria votou as reformas patrocinadas por ele. Chega, Benedita. Basta de Bolsonaro. Não é possível. O Nordeste, ele já deu as costas para o Nordeste. O Nordeste jamais vai virar. Ana Paula, faz uma ligação para o deputado, o senador Eduardo Braga. Obrigada. Deputado Pedro Zá. Senhora Presidenta, senhoras e senhores parlamentares. A minha palavra hoje aqui, presidente, é para relatar para esta casa o impacto que essa grandiosa crise econômica patrocinada pelo governo Bolsonaro e pelas políticas comandadas pelo ministro Guedes, o impacto que ela está tendo em uma das regiões mais pobres do Brasil, que cresceu nos governos de Lula e Dilma e que agora se vê frente à maior desconstrução, deputada Benedita, de tudo aquilo que foi de inclusão social na região Nordeste. As pessoas, se não bastassem as filas do INSS, porque as agências estão fechadas e os benefícios represados, agora tem a fila do Bolsa Família. As pessoas chegam nas agências do banco e ficam chorando o dia todo sem saber aonde foi parar o seu benefício do Bolsa Família. Essa crise, que tem nome, tem DNA, que é do governo Bolsonaro, não atinge só os mercados, como é o pane geral que é dado pela televisão. Ela está atingindo um povo, porque o povo é quem está sendo a maior vítima da irresponsabilidade fiscal e da irresponsabilidade econômica desse governo. E o governo Bolsonaro parece que está no mundo da lua. Não toma nenhuma medida anticíclica. Quem não lembra da crise de 2008, quando o Lula era presidente? As medidas que foram anunciadas para o enfrentamento daquela crise, o governo silencia e o Guedes ainda vem para esta casa dizer que a solução é as reformas e a reforma administrativa. Aliás, essa casa deu tudo o que o governo queria. Esse Congresso, a maioria, votou tudo aquilo que o governo queria. E ele não fez nada pelo país. O país sofre as consequências dessas políticas ultraliberais que têm trazido enormes prejuízos na renda e na vida do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Agora, apareceu outra. Ainda anuncia que a eleição foi fraudada. Pois renuncia o mandato. Poxa, quem fraudou a eleição? Deputados e deputadas. Se ele está dizendo que fraudaram a eleição, que renuncia o mandato e vamos convocar novas eleições. O que não é possível é um presidente adotar esse tipo de comportamento e essa casa ficar em silêncio o tempo todo. Deputado Ivan Valente. Nós precisamos reagir. Nós precisamos estar juntos, porque não é possível. Tamanha é responsabilidade. E eu pergunto aos senhores e senhores que votaram as reformas. Vale? Será que vale? Eu concluo... Só para concluir. Vale fazer tudo isso que essa maioria fez? E o Brasil está numa cilada como está, num abismo que está? Vale tudo isso. Aprovar o PEC do TETA, aprovar a reforma trabalhista, aprovar a reforma previdenciária. E qual é o resultado? Esse governo, esse ministro Guedes, deveria ir para casa, porque ele não tem competência para gerir o destino da economia, do tamanho do tamanho de um país como o Brasil. E ele, o presidente, ao invés de anunciar medidas aqui, está lá batendo continência para o Trump, para os americanos. bajulando o governo americano. Não toma medida nenhuma. Faz de conta que não é com ele. E fica chantageando, impressionando o Congresso, como se o Congresso tivesse responsabilidade. E tem porque a maioria votou as reformas patrocinadas por ele. Chega, Benedita. Basta de Bolsonaro. Não é possível. O Nordeste já... Ele já deu as costas para o Nordeste. O Nordeste jamais vai... Senhora Paula, faz uma ligação para o deputado, o senador Eduardo Bras. Obrigada. Deputado Pedro Zá. Senhora Presidenta, senhores e senhores parlamentares, a minha palavra hoje aqui, presidente, é para relatar para esta Casa o impacto que essa grandiosa crise econômica patrocinada pelo governo Bolsonaro e pelas políticas comandadas pelo ministro Guedes, o impacto que ela está tendo em uma das regiões mais pobres do Brasil, que cresceu nos governos do Lula e Dilma e que agora se vê frente à maior desconstrução, deputada Benedita, de tudo aquilo que foi de inclusão social na região Nordeste. As pessoas, se não bastassem as filas do INSS, porque as agências estão fechadas e os benefícios represados, agora tem a fila do Bolsa Família. As pessoas chegam nas agências do banco e ficam chorando o dia todo sem saber aonde foi parar o seu benefício do Bolsa Família. essa crise que tem nome e tem DNA que é do governo Bolsonaro não atinge só os mercados como é o pane geral que é dado pela televisão. Ela está atingindo um povo porque o povo é quem está sendo a maior vítima da irresponsabilidade fiscal e da irresponsabilidade econômica desse governo. E o governo Bolsonaro parece que está no mundo da lua. Não toma nenhuma medida anticíclica. Quem não lembra da crise de 2008 quando o Lula era presidente? As medidas que foram anunciadas para o enfrentamento daquela crise o governo silencia e o Guedes ainda vem para esta casa dizer que a solução é as reformas e a reforma administrativa. Aliás, essa casa deu tudo que o governo queria. Este Congresso a maioria votou em tudo aquilo que o governo queria e ele não fez nada pelo país. O país sofre as consequências dessas políticas ultraliberais que têm trazido enormes prejuízos na renda e na vida do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Agora, apareceu outra ainda anuncia que a eleição foi fraudada. Foi renuncia o mandato. Poxa, quem fraudou a eleição? Deputados e deputadas. Se ele está dizendo que fraudaram a eleição que renuncia o mandato e vamos convocar novas eleições. O que não é possível é um presidente adotar este tipo de comportamento e essa casa ficar em silêncio o tempo todo. Deputado Ivan Valente, nós precisamos reagir. Nós precisamos estar juntos porque não é possível tamanha responsabilidade. e eu pergunto aos senhores e senhoras que votaram as reformas. Vale? Será que vale? Eu concluo... Só para concluir. Vale fazer tudo isso que essa maioria fez e o Brasil está numa cilada como está, num abismo que está? Vale tudo isso? Aprovar o PEC do TETA, aprovar a reforma trabalhista, aprovar a reforma previdenciária e qual é o resultado. Esse governo, esse ministro Guedes deveria ir para casa porque ele não tem competência para gerir o destino da economia no tamanho de um país como o Brasil. E ele, o presidente, ao invés de anunciar medidas aqui, está lá batendo continência para os americanos, bajulando o governo americano. Não toma medida nenhuma. Faz de conta que não é com ele e fica chantageando e pressionando o Congresso como se o Congresso tivesse responsabilidade e tem porque a maioria votou as reformas patrocinadas por ele. Chega, Benedita. Basta de Bolsonaro. Não é possível. O Nordeste, ele já deu as costas para o Nordeste. O Nordeste jamais vai virar. Ana Paula, faz uma ligação para o deputado e o senador Eduardo Braga. Obrigada. Deputado Pedro Zá. Senhora Presidenta, senhores e senhores parlamentares, a minha palavra hoje aqui, presidente, é para relatar para esta casa o impacto que essa grandiosa crise econômica patrocinada pelo governo Bolsonaro e pelas políticas comandadas pelo ministro Guedes, o impacto que ela está tendo em uma das regiões mais pobres do Brasil, que cresceu nos governos do Lula e Dilma e que agora se vê frente à maior desconstrução, deputada Benedita, de tudo aquilo que foi de inclusão social na região Nordeste. As pessoas, se não bastassem as filas do INSS, porque as agências estão fechadas e os benefícios represados, agora tem a fila do Bolsa Família. As pessoas chegam nas agências do banco e ficam chorando o dia todo sem saber aonde foi parar o seu benefício do Bolsa Família. Essa crise que tem nome, tem DNA, que é do governo Bolsonaro, não atinge só os mercados como é o pano em geral que é dado pela televisão. Ela está atingindo um povo, porque o povo é quem está sendo a maior vítima da irresponsabilidade fiscal e da irresponsabilidade econômica desse governo. E o governo Bolsonaro parece que está no mundo da lua. Não toma nenhuma medida anticíclica. Quem não lembra da crise de 2008, quando o Lula era presidente? As medidas que foram anunciadas para o enfrentamento daquela crise, o governo silencia e o Guedes ainda vem para esta casa dizer que a solução é as reformas e a reforma administrativa. Aliás, essa casa deu tudo que o governo queria. Este congresso, a maioria votou tudo aquilo que o governo queria. E ele não fez nada pelo país. O país sofre as consequências dessas políticas ultraliberais que têm trazido enormes prejuízos na renda e na vida do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Agora, apareceu outra ainda anuncia que a eleição foi fraudada. Pois renuncia o mandato. Poxa, quem fraudou a eleição? Deputados e deputadas, se ele está dizendo que fraudaram a eleição, que renuncia o mandato e vamos convocar novas eleições. O que não é possível é um presidente adotar este tipo de comportamento e essa casa ficar em silêncio o tempo todo. Deputado Ivan Valen, nós precisamos reagir, nós precisamos estar juntos porque não é possível tamanha responsabilidade. E eu pergunto aos senhores e senhoras que votaram as reformas, vale? Será que vale? Eu concluo para... Só para concluir? Vale fazer tudo isso que essa maioria fez e o Brasil está numa cilada como está, num abismo que está? Vale tudo isso? Aprovar o PEC do TETA, aprovar a reforma trabalhista, aprovar a reforma previdenciária e qual é o resultado? Esse governo, esse ministro deve vir para casa porque ele não tem competência para gerir o destino da economia, do tamanho do tamanho de um país como o Brasil. E ele, o presidente, ao invés de anunciar medidas aqui, está lá batendo continência para o Trump, para os americanos, bajulando o governo americano, não toma medida nenhuma, faz de conta que não é com ele e fica chantageando e pressionando o Congresso como se o Congresso tivesse responsabilidade e tem porque a maioria votou as reformas patrocinadas por ele. Chega, Benedita. Basta de Bolsonaro. Não é possível. O Nordeste, ele já deu as costas para o Nordeste. O Nordeste jamais vai virar. Ana Paula, faz uma ligação para o deputado e o senador Eduardo Braga. Obrigada. Deputado Pedro Zá. Senhora Presidenta, senhores e senhores parlamentares, a minha palavra hoje aqui, presidente, é para relatar para esta Casa o impacto que essa grandiosa crise econômica patrocinada pelo governo Bolsonaro e pelas políticas comandadas pelo ministro Guedes, o impacto que ela está tendo em uma das regiões mais pobres do Brasil, que cresceu nos governos do Lula e Dilma e que agora se vê frente à maior desconstrução, deputada Benedita, de tudo aquilo que foi de inclusão social na região Nordeste. As pessoas, se não bastassem as filas do INSS, porque as agências estão fechadas e os benefícios represados, agora têm a fila do Bolsa Família. As pessoas chegam nas agências do banco e ficam chorando o dia todo sem saber aonde foi parar o seu benefício do Bolsa Família. Essa crise que tem nome, tem DNA, que é do governo Bolsonaro, não atinge só os mercados como é o pano em geral que é dado pela televisão. Ela está atingindo um povo, porque o povo é quem está sendo a maior vítima da irresponsabilidade fiscal e da irresponsabilidade econômica desse governo. E o governo Bolsonaro parece que está no mundo da lua, não toma nenhuma medida anticíclica. Quem não lembra da crise de 2008, quando o Lula era presidente, as medidas que foram anunciadas para o enfrentamento daquela crise, o governo silencia e o Guedes ainda vem para esta casa dizer que a solução é as reformas e a reforma administrativa. Aliás, essa casa deu tudo o que o governo queria. Este Congresso, a maioria votou tudo aquilo que o governo queria e ele não fez nada pelo país. O país sofre as consequências dessas políticas ultraliberais que têm trazido enormes prejuízos na renda e na vida do trabalhador e da trabalhadora brasileira. agora apareceu outra ainda anuncia que a eleição foi fraudada. Pois renunciou o mandato. Poxa, quem fraudou a eleição? Deputados e deputadas, se ele está dizendo que fraudaram a eleição, que renunciou o mandato e vamos convocar novas eleições. O que não é possível é um presidente adotar este tipo de comportamento e essa casa ficar em silêncio o tempo todo? Deputado Ivan Valente, nós precisamos reagir, nós precisamos estar juntos porque não é possível tamanha responsabilidade. E eu pergunto aos senhores e senhoras que votaram as reformas, vale? Será que vale? Eu concluo... Só para concluir? Vale fazer tudo isso que essa maioria fez e o Brasil está numa cilada como está, num abismo que está? Vale tudo isso? Aprovar o PEC do TETA, aprovar a reforma trabalhista, aprovar a reforma previdenciária e qual é o resultado? Esse governo, esse ministro Guedes deveria ir para casa porque ele não tem competência para gerir o destino da economia do tamanho de um país como o Brasil. E ele, o presidente, ao invés de anunciar medidas aqui, está lá batendo continência para o Trump, para os americanos. bajulando o governo americano. Não toma medida nenhuma. Faz de conta que não é com ele e fica chantageando e pressionando o Congresso como se o Congresso tivesse responsabilidade e tem porque a maioria votou as reformas patrocinadas por ele. Chega, Benedita. Basta de Bolsonaro. Não é possível. O Nordeste, ele já deu as costas para o Nordeste. O Nordeste jamais vai virar... Ana Paula, faz uma ligação para o deputado e o senador Eduardo Braga. Obrigada. deputado Pedro Zá. Senhora Presidenta, senhores e senhores parlamentares, a minha palavra hoje aqui, presidente, é para relatar para esta casa o impacto que essa grandiosa crise econômica patrocinada pelo governo Bolsonaro e pelas políticas comandadas pelo ministro Guedes, o impacto que ela está tendo em uma das regiões mais pobres do Brasil, que cresceu nos governos do Lula e Dilma e que agora se vê frente à maior desconstrução, deputada Benedita, de tudo aquilo que foi de inclusão social na região Nordeste. as pessoas se não bastassem as filas do INSS porque as agências estão fechadas e os benefícios represados agora tem a fila do Bolsa Família. As pessoas chegam nas agências do banco e ficam chorando o dia todo sem saber aonde foi parar o seu benefício do Bolsa Família. Essa crise que tem nome, tem DNA, que é do governo Bolsonaro, não atinge só os mercados como é o pane geral que é dado pela televisão. Ela está atingindo um povo porque o povo é quem está sendo a maior vítima da irresponsabilidade fiscal e da irresponsabilidade econômica desse governo. E o governo Bolsonaro parece que está no mundo da lua. Não toma nenhuma medida anticíclica. Quem não lembra da crise de 2008 quando o Lula era presidente as medidas que foram anunciadas para o enfrentamento daquela crise o governo silencia e o Guedes ainda vem para esta casa dizer que a solução é as reformas e a reforma administrativa. Aliás, essa casa deu tudo que o governo queria. Este Congresso essa maioria votou tudo aquilo que o governo queria e ele não fez nada pelo país. O país sofre as consequências dessas políticas ultraliberais que têm trazido enormes prejuízos na renda e na vida do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Agora apareceu outra que ainda anuncia que a eleição foi fraudada pois renuncia o mandato. Poxa, quem fraudou a eleição? Deputados e deputadas, se ele está dizendo que fraudaram a eleição que renuncia o mandato e vamos convocar novas eleições, o que não é possível é um presidente adotar este tipo de comportamento e essa casa ficar em silêncio o tempo todo. Deputado Ivan Valente, nós precisamos reagir, nós precisamos estar juntos porque não é possível tamanha responsabilidade. E eu pergunto aos senhores e senhoras que votaram as reformas, vale? Será que vale eu concluir? Só para concluir? Vale fazer tudo isso que essa maioria fez e o Brasil está numa cilada como está, num abismo que está? Vale tudo isso? Aprovar o PEC do TETA, aprovar a reforma trabalhista, aprovar a reforma previdenciária e qual é o resultado? Esse governo, esse ministro Guedes deveria ir para casa porque ele não tem competência para gerir o destino da economia, do tamanho do tamanho de um país como o Brasil. E ele, o presidente, ao invés de anunciar medidas aqui, está lá batendo continência para o Trump, para os americanos, bajulando o governo americano, não toma medida nenhuma, faz de conta que não é com ele e fica chantageando, impressionando o Congresso como se o Congresso tivesse responsabilidade. e tem porque a maioria votou as reformas patrocinadas por ele. Chega, Benedita, basta de Bolsonaro. Não é possível, o Nordeste, ele já deu as costas para o Nordeste, o Nordeste jamais vai virar. Senhora Paula faz uma ligação para o deputado, senador Eduardo Braga. Obrigada. Deputado Pedro Závez. Senhora Presidenta, senhoras e senhores parlamentares, a minha palavra hoje aqui, presidente, é para relatar para esta Casa o impacto que essa grandiosa crise econômica patrocinada pelo governo Bolsonaro e pelas políticas comandadas pelo ministro Guedes, o impacto que ela está tendo em uma das regiões mais pobres do Brasil, que cresceu nos governos do Lula e Dilma e que agora se vê frente à maior desconstrução, deputada Benedita, de tudo aquilo que foi de inclusão social na região Nordeste. As pessoas, se não bastassem as filas do INSS, porque as agências estão fechadas e os benefícios represados, agora tem a fila do Bolsa Família. As pessoas chegam nas agências do banco e ficam chorando o dia todo sem saber aonde foi parar o seu benefício do Bolsa Família. Essa crise que tem nome, tem DNA, que é do governo Bolsonaro, não atinge só os mercados como é o pano geral que é dado pela televisão. Ela está atingindo um povo porque o povo é quem está sendo a maior vítima da irresponsabilidade fiscal e da irresponsabilidade econômica desse governo. E o governo Bolsonaro parece que está no mundo da lua. Não toma nenhuma medida anticíclica. quem não lembra da crise de 2008 quando o Lula era presidente? As medidas que foram anunciadas para o enfrentamento daquela crise o governo silencia e o Guedes ainda vem para esta casa dizer que a solução é a reforma administrativa. Aliás, essa casa deu tudo que o governo queria. Este Congresso a maioria votou tudo aquilo que o governo queria e ele não fez nada pelo país. O país sofre as consequências dessas políticas ultraliberais que têm trazido enormes prejuízos na renda e na vida do trabalhador e da trabalhadora brasileira. agora apareceu outra ainda anuncia que a eleição foi fraudada pois renuncia o mandato poxa quem fraudou a eleição deputados e deputadas se ele está dizendo que fraudaram a eleição que renuncia o mandato e vamos convocar novas eleições o que não é possível é um presidente adotar este tipo de comportamento e essa casa ficar em silêncio o tempo todo deputado Ivan Valen nós precisamos reagir nós precisamos estar juntos porque não é possível tamanha responsabilidade e eu pergunto aos senhores e senhoras que votaram as reformas vale será que vale eu concluo só para concluir vale fazer tudo isso que essa maioria fez e o Brasil está numa cilada como está no abismo que está vale tudo isso aprovaram o PEC do TETA aprovaram a reforma trabalhista aprovaram a reforma previdenciária e qual é o resultado esse governo esse ministro deve vir para casa porque ele não tem competência para gerir o destino da economia do tamanho do tamanho de um país como o Brasil e ele o presidente ao invés de anunciar medidas aqui está lá batendo continência para o Trump para os americanos bajulando o governo americano não toma medida nenhuma faz de conta que não é com ele e fica chantageando impressionando o Congresso como se o Congresso tivesse responsabilidade e tem porque a maioria votou as reformas patrocinadas por ele chega Benedita basta de Bolsonaro não é possível o Nordeste já ele já deu as costas para o Nordeste o Nordeste jamais vai virar dona Paula faz uma ligação para o deputado e o senador Eduardo Braga obrigado deputado Pedro senhora presidenta senhoras e senhores parlamentares a minha palavra hoje aqui presidente é para relatar para esta casa o impacto que essa grandiosa crise econômica patrocinada pelo governo Bolsonaro e pelas políticas comandadas pelo ministro Guedes o impacto que ela está tendo em uma das regiões mais pobres do Brasil que cresceu nos governos do Lula e Dilma e que agora se vê frente a maior desconstrução deputada Benedita de tudo aquilo que foi de inclusão social na região nordeste as pessoas se não bastassem as filas do INSS porque as agências estão fechadas e os benefícios represados agora tem a fila do Bolsa Família as pessoas chegam nas agências do banco e ficam chorando o dia todo sem saber aonde foi parar o seu benefício do Bolsa Família essa crise que tem nome tem DNA que é do governo Bolsonaro não atinge só os mercados como é o pane geral que é dado pela televisão ela está atingindo um povo porque o povo é quem está sendo a maior vítima da irresponsabilidade fiscal e da irresponsabilidade econômica desse governo e o governo Bolsonaro parece que está no mundo da lua não toma nenhuma medida anticíclica quem não lembra da crise 2008 quando o Lula era presidente as medidas que foram anunciadas para o enfrentamento daquela crise o governo silencia e o Guedes ainda vem para esta casa dizer que a solução é as reformas e a reforma administrativa aliás essa casa deu tudo que o governo queria esse congresso a maioria votou tudo aquilo que o governo queria e ele não fez nada pelo país o país sofre as consequências dessas políticas ultraliberais que tem trazido enormes prejuízos na renda e na vida do trabalhador e da trabalhadora brasileira agora apareceu outra ainda anuncia que a eleição foi fraudada pois renuncia o mandato poxa quem fraudou a eleição deputados e deputadas se ele está dizendo que fraudaram a eleição que renuncia o mandato e vamos convocar novas eleições o que não é possível é um presidente adotar esse tipo de comportamento e essa casa ficar em silêncio o tempo todo deputado Ivan Valente nós precisamos reagir nós precisamos estar juntos porque não é possível tamanha responsabilidade e eu pergunto aos senhores e senhoras que votaram as reformas vale? será que vale? eu concluo só para concluir vale fazer tudo isso que essa maioria fez e o Brasil está numa cilada como está num abismo que está vale tudo isso aprovar o PEC do TETA aprovar a reforma trabalhista aprovar a reforma previdenciária e qual é o resultado esse governo esse ministro deve vir para casa porque ele não tem competência para gerir o destino da economia da economia do tamanho de um país como o Brasil e ele o presidente ao invés de anunciar medidas aqui está lá batendo continência para o Trump para os americanos bajulando o governo americano não toma medida nenhuma faz de conta que não é com ele e fica chantageando impressionando o Congresso como se o Congresso tivesse responsabilidade e tem porque a maioria votou as reformas patrocinadas por ele chega Benedita basta de Bolsonaro não é possível o Nordeste ele já deu as costas para o Nordeste o Nordeste jamais vai virar Dona Paula faz uma ligação para o deputado e o senador Eduardo Braga Obrigada Deputado Pedro Senhora Presidenta Senhoras e senhores parlamentares a minha palavra hoje aqui presidente é para relatar para esta casa o impacto que essa está grande